Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Novamente eu sou o Osmar Cola. Hoje quero mostrar pra vocês um novo requisito que surgiu pra você que tá criando teu canal no YouTube agora, chegando novo, tá criando novo, novo canal. Então fique esperto que tem um novo requisito aí e que você tem que seguir a risca esses requisitos que o YouTube pede. Porque se vacilar não vai conseguir monetizar e não vai adiantar de nada criar um canal dentro de cara e tempo fazendo vídeos e tudo mais se você não vai conseguir a monetização, tá? Mas eu vou mostrar pra você agora como que faz pra você não correr nenhum risco, né? De não conseguir a monetização e pra isso tem algumas dicas e uns macetes que você deve seguir corretamente aí, tá? Antes de vir pra tela eu quero convidar você a se inscrever no canal se você chegou agora aqui. Aqui tem muita dica de marketing digital, redes sociais, tecnologia, muita coisa bacana aí, tá? Então assim, se você chegou agora aqui, te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo, tá? Vamos lá pra tela, agora eu vou mostrar pra você como que funciona esse novo requisito que surgiu no YouTube. Muito bem pessoal, tô aqui num canal, tá? Tô aqui no canal da minha bebê e que agora ela criou bem novinho o canal, é novo. Então usar ele como exemplo pra mostrar pra você esse novo requisito, tá? Como faz pra você encontrar também esse novo requisito do qual você precisa visualizar? Talvez você nem sabia que tem. Então você vai vir aqui, ó, vai clicar aqui na fotinha, né? E você vai vir aqui e vai clicar aqui, ó. Até convido você a se inscrever no canal da minha bebê aqui, dá uma força aqui pra você se inscrever no canal dela, tá? Bela cola, você vai lá e se inscreve aí no canal dela, tá bom? Então olha só, vem aqui no estúdio do YouTube, tá? Clica aqui, ó. Pra nós ver agora a questão da monetização, tá? Eu vou mostrar pra vocês. O passo a passo aqui. Então pra você encontrar um novo requisito que é exigido pelo YouTube. Além das 12 mil horas, das 4 mil horas gravadas e os mil inscritos, tá? Tem isso aqui também, ó. Você vem depois aqui em monetização. E monetização, cara, você chegou aqui e já vai ver aqui, ó. Então aqui, ó, é necessário ter mil inscritos, um dos requisitos que sempre teve. E aqui, ó, é necessário ter 4 mil horas, tá? Então você precisa ter 4 mil horas aí gravadas pra ir pra análise, pro YouTube analisar. E agora aqui, ó, pessoal, essa aqui é o novo requisito. Antes não tinha isso, tá? Agora surgiu. Aviso das diretrizes da comunidade ativo. Ou seja, você precisa ter aqui tudo ok. Tudo zero aqui, ó, tá? Se você tiver um aviso aqui, ó, que infligiu as diretrizes do YouTube, teu canal não vai ser monetizado. Não adianta você ter mil, passou de mil inscritos aqui, fechou as 4 mil horas aqui, você recebe um e-mail avisando que você foi pra análise, teu canal foi pra análise do YouTube e vai ser analisado e enviado por e-mail a notificação. Mas, agora tem aqui, ó, você não pode ter nenhum strike, nem um, infligir nenhuma das diretrizes, nenhuma das regras do YouTube. O que seriam essas regras? Tá? Então essas regras aí pra falar pra vocês seriam aqui, ó, vou abrir aqui, ó, que eu já tenho aqui, ó. Seriam strikes, no caso assim, você não pode usar músicas com direitos autorais, você não pode falar algumas palavras, que tem que cuidar exatamente de algumas palavras que estão no momento aí, que são palavras ofensivas, tem que cuidar disso, que isso daí também pode receber um aviso que não seguiu. Olha aqui, ó, e quando aviso, você recebe esses avisos aí, ou seja, extrair um vídeo de alguma pessoa, publicar no teu canal, isso também pode receber um aviso, tá? Usar, já falei, né, músicas com direitos autorais, falar algumas determinadas palavras que são proibidas, palavras ofensivas, não podem no canal, tá? E o que acontece se você recebe um aviso, olha aqui, ó, se você recebe um aviso, o conteúdo é removido e as políticas são violadas e tal, ó, por exemplo, assédio, violência, esses conteúdos aí vão te gerar um aviso lá, tá? Isso afeta o seu canal, já tá escrito aqui, ó, isso aqui eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês lerem, pessoal, pra vocês lerem, derem uma olhada bem legal, porque é bacana. Primeiramente, o YouTube manda um alerta pra você ali, pra você não cometer esses erros, tá? Então, o primeiro aviso, olha só o que acontece aqui, ó, enviar o vídeo, ó, se descobrimos que o seu conteúdo não seguiu as políticas pela segunda vez, você receberá um aviso, esse aviso significará que você não terá permissão para realizar as seguintes ações por uma semana, tá? Enviar vídeos, histórias ou fazer transições ao vivo, criar miniaturas personalizadas ou postar na comunidade, criar, bom, que pessoal, se ficar lendo tudo que tem aqui vai tempo, tá? Então, aqui, ó, o principal, ó, as ações ficam por uma semana, tá? Então, aqui, ó, todos os privilégios serão restabelecidos automaticamente após esse período, mas o aviso continuar, no caso, por 90 dias. Se você cometer, então, mais uma infração, segunda aqui, ó, você vai pra 90 dias, ó. Se você receber um segundo aviso, o mesmo período, 90 dias, ou seja, pra você entender bem, pessoal, terceiro aviso aqui, ó, depois pode até perder o canal. Ou seja, se você levar 90 dias aí pra conseguir, vocês não vão mais conseguir postar nada, vocês vão acabar não conseguindo monetizar, porque você tem um ano determinado aí pra conseguir 4 mil horas e mais de mil inscritos. Isso aqui acaba acontecendo um atraso na tua vida aí, pra sua meta de conseguir monetizar seu canal, entendeu? Então, aconselho que você leia tudo aqui, a comunidade das diretrizes, o que fazer quando receber um aviso. Isso aqui é um material muito importante e que eu vou deixar aqui na descrição pra quem tiver interesse e ler, quem tá começando o canal agora, é muito importante saber tudo sobre as diretrizes do canal. Tudo que você pode e o que não pode fazer, tá beleza? Então, é só pra você entender. E eu queria mostrar pra você onde você encontra, aqui pra você sempre tá cuidando no teu canal, como acompanhar sempre as horas, os inscritos, as horas, e também acompanhar aqui, ó, pra ver se você tem alguma coisa ilegal que não tá legal aí, ou tá tudo certo, tá? E aí depois, o outro importante é ler aqui também todos os avisos, tudo que você pode ou não pode, tá? Pra fazer o seu canal andar redondinho e bem certinho. Beleza, pessoal? Muito bem, então, pessoal, você viu aí, só seguir essas regras, as diretrizes do YouTube, e tá tudo certo. Na verdade, não fugiu muito do que já era antes, né? Então, agora só tem o aviso aí, né? O YouTube vai, na verdade, clareando e deixando tudo muito mais transparente pra os usuários que estão entrando e começando a criar suas contas agora. E isso é muito bom, muito legal, da parte aí também da rede social do YouTube, tá? Pessoal, gostou dessa dica? Gostou aí de ver esse vídeo? Deixa um like pra fortalecer aí o vídeo, tá? Isso é muito importante pra fazer com que o logaritmo do YouTube também jogue o vídeo lá em cima, e mais pessoas vejam e fiquem sabendo dessa informação também. Vou com essa dica que eu deixei agora, eu vou rindo e volto daqui a pouco com mais vídeos aí. Vamos ver mais vídeos bem bacanas. Ah, não posso deixar de lembrar você que lá embaixo na descrição tem vários vídeos bem interessantes que talvez possam te interessar pra você conseguir continuar vendo mais vídeos. Tem outros vídeos sobre YouTube também, que é bem importante, bem interessante e vale a pena conferir, tá? Desce um pouco mais aí na descrição do vídeo. Até mais, agora eu vou. Até mais, então. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau.